Dois indivíduos estão detidos em Sussundenga, indiciados na tentativa de tráfico e venda de dois jovens a 10 mil meticais. As vítimas, de 18 a 19 anos de idade, saíram de Makati e Sussundenga para Chimoio, onde buscavam melhores oportunidades de vida. Mas na última segunda-feira, estes dois indivíduos abordaram os jovens com promessa de trabalho em Zembe e semanalmente receberiam 3 mil meticais. Seguiram os homens, mas a viagem estava cada vez mais suspeita e trataram de acionar a população e a polícia. Depois de chegar no Zembe, ele falou que ligou para a bossa dele e falou que conseguiu dois cabritos aqui. Qual é a ideia? A bossa dele falou que esses cabritos estão bons, vamos mandar vir onde? Aqui. Estava a sair e manjou outro carro onde? Dombe, para avistar onde na estrada. Com esses bossa dele mesmo, que eram os matados. Depois eu também descobri aquela cena aí, peguei aquele senhor e peguei, eu pedi ajuda aí no Zembe. Foi amarrado aquele senhor, hein? O Cernique em Sosundanga deteve os indivíduos, mas estes preferem trocar acusações entre si, até porque o negócio já foi abortado e não há mais nada a perder. Deve ter esse assunto, esse negócio, eu não estava a perder com o telefone, a falar com a bossa dele. Ele estava sozinho, eu estava com esses jovens juntos. Agora, quem é esse patrão? Eu não, esse patrão, eu, o número que me deu foi ele. Até nem minha senhora, se estivesse aqui, podia falar. O número é ele que me deu. Eu estava? Sim. Ele que me disse, não é coisa não, ele veio em casa e me falou isso. Eu já brinquei contigo a chegar até na tua casa. Você que dormiu antes, antes de ontem, dormi na minha casa. A procura sempre do quê? De Jackpot. Pergunta minha senhora, eu costumo andar sozinho com muitas pessoas. O porta-voz do CERNIC, Manica, Paulo Candieiro, disse que os judiciados poderão responder pelo crime de tráfico e venda de seres humanos. Esses são importantes no crime de tráfico e venda de seres humanos. que, sem sucesso, por causa da produtividade que evoluiu o CERNIC no ato de execução de Estado, e foi possível localizar os indivíduos, ainda é flagrante que eles traziam mesmo esses meninos numa viatura. E aí Obrigado.